é isso aí galera que acompanha o trabalho é emerson brazo 90 está divulgando esse bando linha aí você está comprando a minha loja virtual emerson braza music ponto com ponto br beleza bando e mando limbo então é pra você está comprando lá valeu e já leva afinador de brinde também já é o frator de brinde a gente negocia e é o som do momento aqui não toco quando ele está tirando as notas aqui tem que dar mais uma treinada aí a gente sabe a base da formação de acordes que é um som maior para quem não conhece você sabe o que é caviar nunca vi nem ouvir eu só ouço falar você sabe o que é caviar nunca vi nem ouvir eu só ouço falar caviar é comida de rico curioso fixo eu sei que se come na mesa de fotos fatura doutada se me olhar para o lado eu deparo com a fome são mais um frito farol torreiro pois na minha casa que mais consome você sabe o que é caviar nunca vi nem ouvir eu só ouço falar você sabe o que é caviar nunca vi nem ouvir eu só ouço falar beleza galera é isso aí compre esse instrumento na minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br beleza acabei de afinar agora dê uma voltadinha nas cordas aí mas tá legal a afinação hein mando legal macio valeu valeu